E eles estão de volta, é Casa Grande Móveis e Decorações. Aqui realmente você se sente numa grande casa. Porque aqui você encontra muita variedade de móveis. O Milton viajou, ficou um mês fora, nos abandonou e voltou com mais novidade pra você. Saindo aí pelas feiras e vendo os lançamentos e trazendo aqui pra Casa Grande, né? Isso é importante, gente. Olha a variedade que você encontra. Que preço bom. Essas poltronas Berger, você encontra boneca Berger, maior, menor, com braço, sem braço, muita variedade. Tem captonê também pra você, R$199 qualquer uma dessas poltronas. Ele tá trazendo diariamente, porque põe e vendeu. É colocar aqui e vendeu, né, Milton? E nós recebemos diariamente o estoque de sortimento de poltronas. R$199 somente. Agora tem um conjunto estofado aqui também, com assento solto, com encosto solto também. Olha, muito confortável, gostoso. Com opção em tecido também. Esse você vai fazer quanto, Milton? Nós estamos fazendo 10 de R$247,56. Olha, só isso. E é muito confortável, tem garantia e tem a qualidade de Casa Grande, móveis e decorações. Essa sala de jantar também tá na promoção, em mogno, acompanhando as cadeiras. São seis cadeiras, com base em mármore e travertino, mais o buffet também. Esse você vai fazer quanto, Milton? Olha, nós estamos fazendo 10 iguais de R$188,43. Olha, 10 parcelas de R$188,43. Agora, se eu vier pra cá e não puder pagar em 10 vezes, você facilita em mais? Até 18 vezes. E até 18 vezes com a crescima, no caso, né? Pode ser com entrada, sem entrada, temos planos. Eles negociam. Vamos mostrar esse conjunto estofado também em 3 e 2 lugares, com opção em tecido. Aplique em madeira, pode ser revestido no tecido, igualzinho ao que você for escolher pro conjunto estofado, ou em pátina também, né? Pátina também. E esse saindo 10 parcelas de? R$117,87. Olha, 10 parcelas de R$117,87. Vamos passar aqui pela Casa Grande, porque é muito grande. Quantos metros quadrados tem aqui, Milton? 2 mil metros quadrados. 2 mil metros, que são dois andares, né? Dois andares e 40 anos de tradição. É, isso é importante, né? Então você encontra muita variedade aqui, muito preço bom. E agora eles estão trabalhando também com ferro batido, né? Tá bem bonita essa sala de jantar aí que vocês estão vendo, essa mesa aqui, que a gente já vai mostrar pra você em ferro batido. E agora aqui você vai encontrar também. Olha as cadeiras, que diferente, tá? O tecido diferente, o acabamento do vidro também, bisotê, né, Milton? É, isso é diferente. Eu queria também lembrar da pátina que nós estamos fazendo. Certo. É um trabalho diferenciado que eu gostaria que viesse até aqui conhecer. Pra conhecer, né? Que é realmente pegar aquele móvel que cansou o visual, que tá escuro. Quer transformar, mudar o acabamento? Vem até aqui, você mostra como é que fica. E já faz o orçamento pro pessoal. Quer dizer, vale a pena, gente. Casa Grande Móveis e Decorações está com promoção até sábado. Eles trabalham de segunda a sexta, das 9h30 às 19h. Sábado, das 9h30 às 18h também. Você que trabalha durante a semana, sábado vale a pena conhecer esse lugar gostoso, espaçoso, que mais parece uma galeria de arte também, com estacionamento próprio na Rua Olímpio Portugal. E o endereço da Casa Grande, qual é? Rua do Amorca, 2486, telefone é 2649466. Isso, dê uma ligadinha, dê uma passadinha aqui que eu tenho certeza que você vai fechar negócio com o Milton. Vale a pena, né? Casa Grande Móveis e Decorações.